Pulo e o Benfica com o... ...Barcelona? Ou com o Bayern, não sei. Quer dizer, o Benfica vai ter dupla jornada com o Bayern. Se jogar com o Barcelona é a seguir que acho que joga. O que? Bayern Munchen. Acho que o PSG empatou. Uhum. Uhum. Ah, que erro estúpido! Ah, caralho. Os gatos na minha frente falharam. Depois eu folhei também. Oh, caralho. Vem! Estava ali então! Olha uma coisita! Ah, são umas caganitas! Tchau! 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 I wanna be a red Red E que falha-se Sunshine e pó Acredita boy, onde eles podem falhar? Não é um miúdo que erro A 분들이 de fatigue Mas pessoal, mas acionado Está a causa acredita,いや que é coisa principal Amor, não é mais eu тебя caro Casio cao Casio cao Casio caí Casioul Oh não! Você vai ter furtina bum bum O que é que tu me chamaste? O que? Estás foda-me Eu só vou vir a agarrar o cara, não vais agarrar nisto foda-se! Está quieto, pá! Estás foda-me! Pois é, é foda-me também para mim, ó Estás foda-me Estás foda-me Acho que é melhor dar nomes hoje Viva os trontos! Ok Estúbal! Aquilo é o Fennini, aquele é o Maracaté e o... Ah, está bem! Mas chamar fruta que faz um bocadinho mais de sentido não Mas Viva os trontos tudo bem, não pode ser o Tomé O outro é o testículo Pronto, agora foda-me, o Tomé já me foda-me É o testículo, pá Porque não serão de Tomé Foda-se Não, Tomé! Toma! No cu! Dá nesses! Isso foda-se, são os outros! Não! São piças! Não é sempre do Fennini Não é sempre do Fennini, cara Fácil! Tomé! Tomé... Tomé era um gajo da minha equipa do Alta de Lisboa Que uma vez estava a bater uma no... no belicho de cima O quê, caralho? Quando fomos a Compostela Eram-nos oito em cada quarto Porquê que ele estava a bater uma? Porque era de noite É para adormecer, era? Sei lá! Ah, não! Não somos meninos ainda te lermas Se és passeio, caralho Demasiado fora das minhas mãos Está nas tuas mãos A bandeira Vai, cico! Vai, vai, cico! Ele é o Kíper do Alta de Lisboa Ele é o Kíper do Alta de Lisboa Número 1 Na fóquera da torre de soccer Nós somos Kíper do Alta de Lisboa Foda-se O equipa parece burra Acho que ele está fazendo um trabalho bem Não está ninguém ali, está a golo? Está a golo! Agora o outro! Ah, caralho! Vai! 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 Vai embora, mano! Ai! Vai! Anda chico, pá! Não! Vagina, pá! Ai, que anda chute! Come back is on! Tens de sair da baliza! Tens de sair da baliza! Tens de sair da baliza! Tens de piscas, pode? Tens de sair da baliza! Vamos, equipa, mantenham as balas aí! Olha, este atrasado... Ah, esquece, mano! Está aqui à mama! Tens de sair da baliza! Tens de sair da baliza! Caralho, mano! Ai, já está! As duas! Nenhuma! Beijo! Golo! Vamos, caralho! Golo! E, de, 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 de! Concejo! É! Zagón! Concejo! Concejo! Mas eu vou deixar-te acreditar isso. É! Zagón! Concejo! Cinquenta e seis anos! Cinquenta e seis anos! Não é? É do pôr do sol, aquela série que eu te tinha dito. Não chegaste a ver, pô não. Ah, não. For Mountain! Mountain! Tem! Não tenhas muita tentação de saltar, porque a ideia será... Fazer-me que fiques mais lento. Quer dizer, não sei! Uma f***, as bolas ainda bem e ainda te fodem toda, eu não sei. Tenho aqui um pouco, Brian. Exatamente, mano. Exatamente, mano. Você conhece! Exatamente, mano. Exatamente! Exatamente! E aí! 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 Chico, número um! Chico, número um! Chico é o melhor! Chico, número um! É uma forma de optar na aboeira que eu mais tinha calhado.